E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pluralan trazendo mais um vídeo tão pesado aqui pra vocês galera E bom galera, o vídeo de hoje eu tá aqui pra vocês Mano, uns mancete, uns novo Tecno que eu tô usando pra puxar mais capa Pra dar sempre capa, entendeu? Minha taxa de capa aumentou muito depois que eu tô usando esses mancete E não é mancete que eu mostrei aqui no canal, nunca mostrei esse mancete que eu vou mostrar hoje Aqui no canal, é um mancete pra dar capa com a MP40 E um mancete pra dar capa com a SVD, SVD, SKS, M14, devorou? Arma com tiro só E viado, viado do céu, esse vídeo tá muito brabo Muito brabo mesmo, então galera, mano Deixa o seu like, se inscreva no canal Mano, que eu tenho certeza, você, mano, depois que você sair esse vídeo aqui, você vai dar 100% capa, velho Mano, eu prometo pra vocês, cara Que, mano, vai tá dando 100% capa, doidão 100% capa Mano, você nunca vai errar nenhum capa, doido Demorou, tropa? Mano, eu prometo mesmo, prometo mesmo Prometo Entendeu? Mano, então, mano Pra vocês Tá dando 100% capa, você vai ter que se inscrever no canal Ativar o sininho Comentar aí, galera Que tipo de vídeo vocês querem, colocar um tipo de dica, né, mano Beleza? Né? Então, mano, assiste até o final, mano Se não assiste até o final, você não vai entender nada, entendeu? Então, galera, já vou passar aqui pra frente já Pro primeiro capa, só pra vocês ver como é que tá afiado Galera, já fiz uma kill aí Mas é que ela não valeu Porque eu fico meio empapada Mas tem outro cara que já Essa vai valer Porque vai ser só a capa nele Né? Olha, eu não vi ele Eu tô... Cozando pra ver Já me deu um barco Dropei aquele gelo pra não dar ruim Já vi que ele tá lá Já agachei pra tentar dar um método ao SVD Mas falei Ah, deixa quieto O SVD não vai cantar agora, não Né, galera? Então, mano O cara já entrou lá pra dentro Eu sabia que ele ia entrar lá pra dentro, né Aquela estratégia que eles têm lá De ficar pelo buraquinho lá Quer me cantar pelo buraquinho, filho de rapariga? Vai, se lascar, arrombado Ah, se lascar, filha da puta Ah, eu vou me cantar pelo buraquinho, doido Ainda bem que não dá Então ele saiu pra fora Vocês vão dar um bugzão nele aqui No método do SVD Já vi que o método dá O método dá 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 Em P-40, mano Já vou dar Me cantar nele pra dar umas voadas Becorou? Então tamo junto Mano, vocês verem aí Esse método Ele funciona assim, mano Ele gruda, entendeu? Eu não sei como, velho Eu descobri isso lá Jogando X no Nuscria Aí comecei a fazer uma zoeira E eu descobri isso, mano Ele gruda Tropa Ele gruda Tipo A mira gruda na cabeça É tipo emulador, mano Ele gruda tudo nos capos, entendeu? Não importa Se pegar no peito Vai ser um tiro só, mano Sempre gruda, tropa Então, mano Mano, esse vídeo tá muito brabo Não Mano, tô até gaguejando Porque esse vídeo tá muito brabo Muito brabo Nem roteiro eu fiz Nem roteiro eu fiz, mano Pra que roteiro, velho? Mano, o vídeo é brabo, velho É brabo É brabo Mano, por isso que eu peço O compartilhamento de vocês Nesse vídeo Mano, se esse vídeo ajudar Mesmo Vocês compartilham, demorou? Porque, velho Eu tenho certeza, mano Tenho certeza Que vocês vão dar muito cabo, velho Vamos passar pra frente E pode estar perto Tamo chegando aqui Por aqui deve ter cara Não é possível, deidão E, mano Eu vou mostrar o método pra você Você nasceu Tá com o P40, tá vendo? A sua mira tá lá embaixo, ó Embaixo O cara é alto Então você vai Tá vendo? É que eu tô narrando por cima E é que a SVD é acima Você vai tá agarrado O cara tá ali Você vai dar um puxizinho só, mano Mano, não precisa puxar tudo o dedo, mano Não precisa Porque Ainda mais se acertar alto, mano Não precisa Porque Eu já grudo de uma vez Mano, é muito importante Impressionante, velho Muito, muito, muito Tu é doido Tu é doido? Sério, tropa Então Basicamente é assim O cara tá na sua frente E você não pode colocar ele na cabeça Nem no peito, nem no pé Você vai deixar ele no chão E subir ela Porque ela vai cruzar direto na cabeça Entendeu? Sem segredo E isso que a SVD não funciona Não funciona Não funciona Não funciona Mike, né? A distância Que ainda pode funcionar Só que a SVD é agachada, tropa Entendeu? É a mesma coisa Só que agachada Entendeu? Então, mano Vamos achar outro cara aqui Vou cortar aqui E agora Tô descendo aqui, velho Tem um cara Que passa aqui Não encontro pra ele não, velho Maldade Então já vou Vou dar um método pra você Assim que funciona Presta atenção Tá vendo? É assim que funciona o método Agora, mano Você vai deixar o like aí Porque se você achou Que esse método Vale a pena ou não Deixa o like Se você não achou Que vale a pena Comenta que não vale a pena Entendeu? E se você achou Que vale a pena Comenta do meu jeito Mano Tá vendo, tropa? Tem mais um cara ali atrás Já ouvi o passo dele, mano Tá ali atrás Vou pegar ele por aqui Ele tá de 12 Eu já gelei, né? Tá de 12,9 Já vou dar aquela corrida pra trás Só pra ele não dar Uma zoeira comigo, velho Né? Porque tem que ficar esperto Essa 12 EV, mano Tá maluco Ele tá Vindo de 12 método De nele Já viu Vou fazer o método De novo Mano, o método É muito top, tropa Acho que ele vai vindo De bocão em mim Quer ver? Ó o método De bocão, tropa Nossa, é muito brabo Tuvi Maluco 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 Agora eu vou fazer o método Da... Vou pegar o esquerdo aqui Vou fazer o método Da SVD Pra vocês verem Vale Não, a SVD é mais brabo Eu acho, mano Porque, tipo Isso aí é louco, velho Mano, é muito brabo Do método da SVD, mano Não, merece muito Mano, esse vídeo Merece muito like, velho Muito like Sinto triste, mano Ó Mas a SVD é assim Agachou Vou forar Já tirou, entendeu? Eu não sei se vocês já sabiam Desse método Mas sei lá Eu tava jogando Aí eu fiz Aí eu tô postando Pra vocês O intuito desse canal É ajudar Sei lá Sei lá Sei lá se vocês já Tenham visto esse método Já, mano Mas Suave Mano, eu não sei Esse da MP40 Eu não sei se você já Tenha visto já, mano Mas se já viu Deixa o like Do mesmo jeito, entendeu? Mano, pra mim, mano Pra mim Eu nunca vi nenhum canal Não vi nenhum canal Eu descobri isso sozinho Não sabia Nada E o cara chamou o drop Lá na puta que pariu É doente Só pode Né Mano, não sabia De nada desse método Não, troca Não sabia de nada Então, mano Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu vou passar Não, vou passar Tem mais um Tem mais um Tem mais um Peraí Mais um aperto aqui Vou botar lá direto Esse cara eu matei Vou botar na parte Lá que eu mato o outro Capitão Tem um cara ali Drenha, troca Dessa casa aqui, ó Olha lá Ele tá lá Esse é o método Tá vendo? Também Grudou no pé agora Tá fazendo ele de novo, ó Mano Meu Deus Caramba 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 Meu Deus Mano Não merece o like, mano Mano, eu quero muito like Nesse vídeo, velho Mano, pra mim Esse método É um dos brabas Do canal, velho Um dos mais brabos, mano Porque, velho Funciona, mano Funciona Não, testa aí Testa aí, mano Se não funcionar Você comenta, velho Você comenta aqui Que eu vou te ajudar, velho Vou te ajudar, velho Na moral Mano, deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que aqui é só dica top Entendeu? Mano Tamo junto É nóis Valeu, valeu, valeu